Então gente, esfriou aqui, vou tá fazendo com vocês uma sofinha Vou tá usando filé de peito de frango Vou tá usando esse macarrãozinho aqui do galo, ó Da ave maria Vou tá usando colorau, massa de tomate Vou tá usando três batatas, a cebola, uma cenoura, um pedaço desse pimentão e o alho Também o óleo que tá ali Aí eu vou cortar tudo isso aqui, daí eu já volto com vocês pra mostrar pra vocês Minha gente, já lavei todas as coisas da sopa Aí minha gente, eu lavei tudo aqui, ó Lavei os legumes, lavei o filé de peito de frango Aí coloquei óleo, agora vou deixar dar uma pré-cozida aqui E depois colocar água pra tá colocando o macarrão Eu vou pôr um pouco de sal Vou pôr um pouco agora e depois eu uso pimento pra ver se tá bom Aí vou pôr um pouco de colorau, ó Acho que é, não sei se é colorau ou é fábrica, sei lá Vou colocar aqui, tá misturado E daí depois vou pôr um moio, agora vou deixar dar aquela pré-cozida Aí minha gente, a sopa ficou assim, já cozou os legumes Agora eu vou tá aqui com vocês colocando o macarrão, ó Eu amo a sopa desse Eu amo sopa com esse macarrão É do ave maria É muito gostoso, minha gente Acho que eu não vou fazer muito não, porque senão sobra Eu gosto de comer sopa quentinha Aí aqui agora eu vou tá colocando o molho de tomate Não vou pôr muito não, porque eu já coloquei colorau E agora eu vou deixar cozinhar o macarrãozinho, gente E daí eu já volto com vocês pra mostrar como que ficou Olha só, minha gente, a sopinha ficou pronta aqui, ó Ficou assim, ó Uma delícia Aí eu vou mostrar aqui pra vocês o hortuzinho Tá aqui, ó Dá oi pros amigos, amigos da mamãe Tá aqui comendo, ó Colocou farinha, daí ele quis uma coquinha Apesar que coca não combina com sopa Mas ele quis, deu pra uma farinha ali E ele tá comendo E a minha sopinha no prato tá assim, minha gente Aí eu vou colocar meu molhinho de pimenta aqui, ó Que eu amo, ó Bom demais, minha gente Ai, quer tirar foto do carrinho Ai, gente, coloquei a molhinha E quer tirar foto do carrinho Então dá oi pros amigos, amigos da mamãe Mamãe, não quer dar oi pra amiga e pra amiga da mamãe? Pra amiga da mamãe Então manda beijo Assim, ó Fala bigado É, ah, tirar foto do carrinho pra dizer Aí, minha gente, os carrinhos do hortuzinho E é isso, minha gente O vloguinho de hoje foi esse Bem curtinho Só pra gravar aqui pra vocês, minha gente Agradeço a todos vocês Que estão aqui me acompanhando Um beijo no coração de vocês Fique com Deus, minha gente E até o próximo Tchau 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 Tchau